Acabei de pegar o plantão e descobri que o meu paciente favorito, hoje à noite, está sob os meus cuidados. Adivinha só quem é? É tu sim. E aí, pessoal querida, como passou o dia? Tá tudo bem? Teve alguma dor? Ok, adivinaram um novo procedimento para tu realizar amanhecido, né? Já te explicaram tudo sobre? Que bom, vai dar tudo certo, vai ser tudo tranquilo. Ai, tu já jantou? E como é que estava a sopa? Fraquinha de sal, né? Tentando completamente. Mas olha só, a tua pressão arterial estava boa hoje o dia inteiro, não teve nenhuma. Quem sabe amanhã eu não consigo descolar um sachezinho de sal para ti, para o teu almoço, depois do procedimento, ok? Não esqueça disso quando tu for avaliar o meu atendimento, tá? Se possível, já avalia agora clicando no gostei aqui embaixo. Obrigada de coração. Pois então, para tu realizar o teu procedimento amanhã de forma mais segura, hoje eu vim fazer alguns testes de alergia, alguns medicamentos, alguns antibióticos para ser mais exata. Tudo bem? Eu sei que tu já está cansado de tantos testes e exames, eu sei, mas eu prometo que esse é o último, tá? Depois disso, tu vai fazer o procedimento e vai embora. Você pode acreditar em mim. Vai estar valendo aqui o teu prontuário? Seus sinais vitais estão normais, mas já faz algumas horas que eles foram checados, então eu vou ter que checar novamente antes de fazer esses testes de alergia. Então, tu já teve alguma resposta alérgica a alimento, comida, seja o que for? E há quanto tempo foi isso? Ah, entendo. Então, hoje nós vamos descobrir se tu é alérgico a algum antibiótico. Eu vou escutar o teu coração, tu pode baixar a blusa para mim. Isso, aí já está bom. Só um pouquinho. Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. É bem. E de novo... ... ... ... ... A linda dos batimentos cardíacos estão normais, acho que eles sempre tiveram, né? Desde que tu foi internado, sempre tiveram. Vamos verificar a tua pressão arterial agora. Bracinho esquerdo, por favor. Isso. DAmazon. E aí? Vamos lá. Está perfeita. Eu vou colocar o termômetro em dia. Aqui para mim. Muito bem. E tem recebido muita visita. Que legal. É bom para se distrair um pouco, né? Que rápido. Bem, bem rápido, né? Deixa eu pegar aqui. Tudo dentro dos conformes. Não está aqui. Os batimentos estão... Ok. Ok. Agora eu vou te examinar um pouquinho, tá? Eu vou apalpar o teu rosto. Para a gente ver se tem algum sinal de... Inchaço, edema. Aparentemente está tudo bem. Está sentindo algum desconforto no momento? Ok. E tu conseguiu dormir bem na noite passada. Na noite passada era a minha folga. Por isso que eu não estava aqui. Ok. E... Que bom que tu tem conseguido dormir. Realmente não é todo mundo que consegue. Mas também... O hospital está vazio hoje, né? Está só tu aqui. Então... Fica mais fácil. Não tem ninguém chamando a enfermeira. Não tem ninguém roncando. Ok. Eu vou dar uma olhadinha na tua garganta. Para a gente ver se tem algum inchaço. Se está vermelha por acaso. Pode abrir a boca para mim. Isso. Muito bem. Vamos ver aqui... As amígdalas... Não estão com edema. E também não estão avermelhadas. Está tudo perfeito. Tudo ótimo. Que bom, né? A gente precisa... Que esteja tudo bem para fazer esse tipo de teste. Eu vou apalpar aqui o teu pescoço. Pode encolher para mim? Ok. Muito bem. Tu me empresta agora as tuas mãos, por favor. Aqui. Ok. Vamos ver como é que está o retorno venoso. Nos teus pés também, tá? Só um pouquinho. Vou até descobrir aqui. Teus pés estão gelados. Se tu quiser mais alguma coberta, eu pego, tá? Só me avisar. O retorno venoso está 100%, então a gente pode começar o teste, tá? A gente vai utilizar o teu braço direito, porque no braço esquerdo corre a veia porta e a gente quer ficar meio longe dela, né? Digamos assim. Então, esse aqui desse é o seu braço. O teu antebraço, tá bem bonito. Tá quentinho. Eu vou higienizar ele. Eu vou prescrever aqui, né? Eu vou prescrever aqui. Eu vou prescrever aqui. Eu vou prescrever aqui. Serão oito tipos de reagentes diferentes, tá? Oito agulhadas, mas a notícia boa é que a agulha é bem pequenininha Aquela agulha da insulina, sabe? Ela é bem pequenininha e a aplicação será subcutânea Não é pra doer muito, é mais como um belescão mesmo Então se doer demais, tu me avisa, por favor E eu vou anotar os números, oito números no teu braço Pra gente poder identificar, né? Muito importante Então vamos lá Aqui um um O dois Três Quatro Cinco Seis Oito Aqui Essa aqui é a agulha, então vamos lá A primeira é a penicilina Só uma picadinha, tá? Muito bem E aí, tudo bem? Ok E Então No É Isso É Não É É É É É É É Terceira Cuatro Aqui então Sexta 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 E a melhor tona A oitava E a última Muito bem E aí como foi? Não foi tão doloroso assim né? É o ovo você que é muito forte Temos essas duas opções Todas foram aplicadas A gente vai esperar Alguns minutinhos Pra ver se vai acontecer Alguma reação O que pode acontecer? Geralmente o O local aplicado Quando a pessoa tem algum Grau de alergia Ele costuma ficar avermelhado Tá? Perto de onde foi injetado Mas também podem acontecer Reações mais graves Como Sensação de Fechamento Na garganta Coceiras Febre Enfim Eu vou ficar Aqui Te cuidando Ok? E a gente vai se certificar Que nenhum sintoma grave Vai Prevalecer Se acontecer Qualquer um desses sintomas Que eu acabei de te dizer Eu só Eu só aplico um Antihistamínico né? Um antialérgico E tu já vai se sentir melhor Tá? O que acontece Geralmente É que esses antialérgicos Causam bastante sono O que é bom né? Porque tá tarde da noite Amanhã tu tem que Fazer um procedimento Vai acordar cedo Então Se tomar Mais um remedinho Não vai ter problema nenhum Eu acredito né? Por enquanto nada né? Tá se sentindo normal? Tudo certo? Então Vai me avisando Número 1 Foi a penicilina Número 2 Clindamicina 3 Gentamicina 4 Foi a Hifocina 5 Levofluxacina 6 Pactrin 7 Vancomicina 7 7 Vancomicina 7 E por último A Amoxicilina 8 Olha só Parece que temos Respostas positivas Aí no teu bracinho né? Tu consegue perceber? Sim né? Então Temos Uma marcação Vermelha na 2 Clean Damicina Reagiu Positivamente Certo? Marcação Marcação Aqui vermelha Na 4 Que é a Rifocina E também Na 6 Que é o Bactrin Bactrin Ok Três Três Respostas Positivas Felizmente A Região De Vermelhidão Ela tá pequena Ainda Eu vou fazer Um Círculo Em volta Do tamanho Dela Pra gente Ficar Em observação Se vai aumentar Ou Ou diminuir Né? Mas A chance Maior É que pode Aumentar E começar A se espalhar Essa vermelhidão Fica tranquilo Que se caso Acontecer qualquer coisa Desse tipo A gente Tem Tudo que precisa Pra reverter O quadro Tá? Então Vamos lá Vou usar Uma Canetinha Divertida Agora Mais do que essa Essa aqui É divertida também Volta das três Das três Das três Das três que ficaram vermelhas Né? Que é então Aclinamicina Tenta não esquecer Que tu tem alergia A essas medicações Porque isso vai Ser pro resto da vida Né? E é bom que tu saiba É bom até Tem muita gente Que até anota Na carteira Tá? E aqui Também Tá com cara De que vai ficar Só nisso Tá? Que vai ser uma reação Bem leve Mas a gente Precisa Ficar de olho De qualquer forma Deixa eu dar uma examinada Na tua garganta Na tua garganta Novamente Muito bem Muito bem Não, não tá inchado Não tem nenhum sinal De inchaço Tu pode sentir coceira Também Tá com um pouco de coceira? Pode Na garganta E no braço Tudo dentro do normal também Eu acho que Deixa eu ver se tu tem algum antialérgico já prescrito aqui Porque qualquer coisa é só a gente aplicar Deixa eu ver Aqui Tu tem? Tem um antialérgico sim Qualquer coisa a gente já já pode fazer ele, né? Deixa eu só apalpar o teu rosto Aparentemente Não tá inchado, tá? Não tem edema Aqui Deixa eu ver o braço Ainda tá dentro do círculo A mancha vermelha Tá Tudo certo Eu vou aplicar então Uma medicaçãozinha Que vai acabar te dando sono também Então eu te sugiro aproveitar pra dormir mesmo E acredito que a resposta alérgica vai ficar só nessa aí mesmo Só nos Pequenos vermelhões, né? Em volta da aplicação E também as coceirinhas A coceira já já vai passar com Remédio Mas antes de Aplicar a medicação Eu tenho que fazer uma coleta Pra rastreio, tá? É uma amostra de material genético Que tá solicitada aqui no teu prantuário Tu pode abrir a boca pra mim? Só vou tirar aqui Só vou tirar aqui Dessas Partezinhas Aqui Da mochicha interna Aqui também E do lado da língua Quer dizer aqui Um pouquinho da língua Você que fica comigo E vamos fazer uma medicaçãozinha então Que vai te ajudar a dormir Aqui Não vai ter agulhada não Eu vou usar o teu próprio acesso do soro Só precisa Coletar a medicação aqui Ótimo 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 Já deu a hora da tua medicação da noite Que bom, né? Assim tu já fica pronto pra dormir e ninguém vem mais aqui te incomodar Vou te dar uma água pra tu conseguir beber o e-mail Fica à vontade, tá? E eu e-me-jo esse aqui É, esse aqui O botão, né? Um, dois, três Ó, tem aqui as sementinhas Isso aí é muito bem Então Eu quero te desejar uma boa noite Ótimo descanso E que amanhã tu tenha um procedimento bem tranquilo, tá? Fica bem despreocupado porque vai dar tudo certo E agora eu vou lá porque eu tenho no mínimo mais uns dez plantões Mais uns dez pacientes pra eu fazer a visita Até mais Tchau, tchau 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 Tchau